Música Olá pessoal, sou o Ricardo Gonzales, chefe boulanger cordão de prata 2015 e estou aqui na sede do DAT 2000, padaria 2000, da revista padaria 2000, para trazer para vocês a técnica de um bom pão italiano elaborado com tomate temperado com páprica, um pouquinho de pimenta do reino, e nós moscada. Vamos aqui, o pão italiano tem uma característica, a massa é magra, é uma massa que praticamente não leva gordura e ela praticamente vai levar um pouquinho de azeite, mas muito pouco, é menos de 5% que a gente usa. Significa que para cada quilo de farinha, no máximo 50 gramas de azeite, de gordura, em geral o azeite, no pão italiano é a gordura utilizada. E importante pessoal, para trazer um sabor, um aroma mais intenso nesse pão, mais pronunciado, trigueiro, a gente começa fazendo de véspera, no tempo antecipado, uma biga, que é um pré-fermento, que seria uma mistura de uma parte da farinha da receita, uma parte de líquido da receita, e uma pitada de fermento, é uma pitada mesmo, vocês vão ver que eu vou pegar aqui com a mãozinha e colocar uma pitadinha na mistura. Essa quantidade pode ser meio a meio aqui, a quantidade que a gente vai usar, e não precisa ser uma quantidade muito exata, em geral a gente usa 10 a 15% da farinha da receita. Então no caso aí, como a gente está usando um quilo, eu vou botar aqui 150 gramas de farinha de trigo, vou colocar 165 gramas de líquido, poderia colocar menos um pouquinho, mas aqui eu vou hidratar ela totalmente, essa farinha, tá? 165 gramas de líquido, tá? E vou colocar aqui uma pitada, uma pitadinha desse fermento, tá? Isso vai fazer com que haja uma fermentação antecipada prévia nessa massa, para trazer um sabor mais trigueiro a esse pão. Vai haver aí uma reação, trazer um sabor um pouco ligeiramente ácido, esse pão vai ficar mais saboroso. Então, diferentemente da esponja de outras massas de pães, essa aqui não é uma esponja, isso é um pré-fermento que visa não trazer uma consistência ao nosso pão, mas sim trazer um mais sabor a esse pão. Isso vai fazer com que o nosso pão italiano fique mais saboroso. Essa biga vai ficar descansando durante 12 a 15 horas, sempre a temperatura ambiente que é 26 graus. Dando continuidade aos nossos trabalhos, estamos aqui com a receita do pão italiano de tomate e páprica. Então, pessoal, aqui já está a nossa biga, ou pré-fermento, que cresceu coberto, importante dizer que foi coberto, a 26 graus por 10 a 12 horas, tá? Ficou coberto aqui a 26 graus. E o passo seguinte, nós vamos misturar a parte seca, que inclui aqui a nossa noz moscada, inclui aqui o orégano, inclui aqui a páprica, a pimenta do reino, o açúcar mascavo e o nosso sal aqui. A massa magra tem a característica de ser um método em que você coloca tudo de uma vez na maceira. Você não precisa fazer aquela esponja, o que fizemos aqui foi um pré-fermento para trazer sabor para a massa. Esse pré-fermento pode ser opcional, mas a gente gosta de frisar que você fizer o pré-fermento, o seu pão italiano vai ter um sabor bem melhor, uma textura, um sabor mais intenso, trigueiro, como eu falei. Então aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai misturar essa farinha aqui na bacia, nessa bacia aqui e acrescentar os secos nessa farinha. Está aqui, a pimenta do reino, por ordem aqui, a páprica, o orégano, o açúcar mascavo, noz moscada e o nosso sal. Feito isso, vamos misturar aqui esses secos nessa bacia, tá pessoal? Lembrando a vocês, sempre que essa biga aqui, esse pré-fermento, você tirou aqui parte dessa farinha da receita, isso é importante, isso aqui faz parte do total da receita, isso aqui com isso aqui dá um quilo de farinha, tá? Nessa nossa receita aí. Vocês estão vendo que eu estou deixando a gordura de lado. Agora importante aqui, outra coisa que eu vou falar para vocês, nós vamos acrescentar nessa massa tomates, tá? E a gente pode considerar aqui o tomate com 80, 90% de líquido aqui. Chega até a 90%. Então a maior parte, o tomate faz parte da nossa hidratação. Isso é importante a gente também frisar. E outra coisa importante aqui, vocês estão vendo que a gente está com a batedeira aqui, stand mixer, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, a técnica de vocês usarem uma quantidade de farinha aqui, de massa, para vocês desenvolverem essa massa na batedeira, sem correr o risco de destruir a batedeira, forçar o aparelho. E eu vou também falar para vocês, a maneira correta de vocês usarem essa massa, se estiverem usando uma macera na nossa padaria, uma macera industrial. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente, tá? A velocidade aqui na nossa stand mixer, em geral, vai de 0 a 1, 2, 3, até 8, 10. No nosso amaceiro industrial, em geral, temos duas velocidades. É importante, pessoal, para quem faz pão, aprender uma coisa muito, uma regra muito simples, e que é uma regra que costuma causar danos e problemas a quem não está acostumado a fazer um bom pão. É a gente saber diferenciar que existem duas fases muito distintas na panificação. A fase inicial, que é a fase da mistura dos ingredientes, até a gente determinar o ponto da massa. Tá? No caso aqui, uma massa magra, então é uma massa que tem muito pouca gordura, ou quase não tem, tem muito pouco azeite, que a gente vai usar, e tem muito açúcar, tem muito pouco também, ou pode não ter. Então, essa massa é uma massa que a gente vai desenvolver na batedeira aqui, em velocidade mais alta. A gente pode desenvolver ela, a gente chama de desenvolvimento intensivo. Então, a gente primeiro mistura, quando for usar stand mixer, uma batedeira desse tipo aqui, caseira, artesanal, a gente vai misturar essa massa em velocidade até 3, no máximo 4 aqui, até determinar o ponto da massa. Quando a gente determinou esse ponto da massa, o que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui, e vai pensar, preciso tocar a massa, e vou dizer, preciso corrigir, botar um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de líquido, o momento da gente fazer isso é esse. Tá? No caso da nossa macera aqui, industrial, na padaria comercial, industrialmente falando, a gente vai ter que fazer o seguinte, misturar em velocidade 1, os ingredientes secos que eu misturei aqui, vão todos na macera, aqui na cuba da macera, e depois a gente entra com os líquidos, e mistura em velocidade 1, até achar o ponto ali também, que é em torno de 2, 3, 4 minutos. Tá? Então, aqui vamos trabalhar inicialmente, outra dica que eu vou dar para vocês, é o seguinte, a gente tem nossa parte líquida aqui, que é aquele prefermento que a gente fez, a gente vai procurar colocar, esse prefermento, ou a nossa parte líquida, no fundo da batedeira. Tá? O profissional, ele, quando trabalha com pães, ele sabe a hidratação do pão dele, da massa dele, em geral, a hidratação das massas magras, ficam em torno de 60%, tá? O pão italiano é uma massa firme, lisa, tá? Então, eu vou pegar aqui, e vou colocar, essa, essa, essa pré-mistura aqui, no fundo da minha cuba da batedeira. Vou colocar aqui no fundo da cuba, essa pré-mistura aqui, esse prefermento que eu falei, que é um prefermento para trazer sabor ao nosso pão italiano. Então, é importante, pessoal, essa parte da pré-mistura aqui, o prefermento que eu fiz, que é para trazer um sabor, essa biga, eu, ela, 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 a parte da hidratação está aqui, tá? Os pães, de massa magra, tem uma característica de serem um pães, que a gente faz uma hidratação em torno de 60%. Isso significa o quê? Para cada quilo de farinha, a gente vai levar, hidratar esse pão em torno de 60%, 600 gramas de líquido, tá? No caso aqui, vocês vão verificar na receita, que parte do nosso líquido, o tomate, como eu falei, faz maior parte, grande parte da hidratação é o tomate, que é em torno de 80%, 90% é líquido, tá? Então a gente coloca, a gente coloca o tomate todo aqui, tá? Pronto. E o azeite, faz parte também da hidratação, mas o azeite, ele vai emulsificar na massa, então a gente não deixa, deixa mais para o final. Então, qual é o próximo passo aqui, pessoal? Eu vou pegar, então agora, essa, cuba aqui, vou colocar aqui na minha stand mixer, tá? Vou fixar aqui, Então pessoal, eu vou pegar aqui a minha stand mixer, a cuba, coloquei na minha stand mixer, e eu vou, jogar, o restante da minha farinha, com os secos, na batedeira, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora, o que que, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar o meu acessório gancho, vou acoplar aqui na batedeira, tá? E vou, fazer o movimento aqui, de, descida, do corpo aqui, da nossa stand mixer, e vou começar, a, misturar, meus ingredientes, até achar o ponto, tá? Em velocidade baixa. Aqui pessoal, é, vocês vão observar, que a minha massa, tá? Eu determinei o ponto da massa, você vê que é uma massa firme, não gruda tanto, nas minhas mãos, tá? É uma massa bem firme, com a massa, característica da massa magra. Agora aqui, o que que eu vou fazer aqui, no caso do nosso stand mixer? Para não forçar, o meu aparelho, eu vou dividir essa massa, em três porções, de tamanhos semelhantes, tá? Não precisa pesar, exato não. Três tamanhos semelhantes aqui, e o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar, para a segunda parte, do meu trabalho, que é a segunda fase, na panificação, que seria o que? O desenvolvimento da massa. No nosso, macer ali, o que que eu faria? Eu teria, misturado esses ingredientes, em velocidade 1, durante 3, 4 minutos, determinaria o ponto, é importante o padeiro, ter esse senso do toque na massa, você identificar, você vê que a massa magra, ela não cola na tua mão, é a massa, em geral, mais firme. Então, ali eu determinaria, esse ponto, e pararia o meu trabalho, e faria o que? Na maceira, eu não teria necessidade, de fazer essa divisão, eu já passaria, para a velocidade 2, e desenvolveria esse pão, essa massa, durante uns, 4, 5 minutos ali, em velocidade 2, acrescentando o azeite, ao final. Então, o que eu vou fazer aqui agora, é pegar, a cuba, da minha, batedeira, vou colocar, uma porção de azeite aqui, ó, no fundo, da azeite da receita, e, vou colocar, primeira porção de massa, e agora sim, eu vou desenvolver, essa massa aqui, por, importante botar bem no centro aqui, e eu vou desenvolver, que seria o equivalente, o que? A nossa sova manual, esse trabalho de desenvolvimento, na massa magra, é um desenvolvimento, que o padeiro chama, de desenvolvimento intensivo. Então, o que eu vou fazer agora? Botar assim, aqui, na velocidade, 6 a 8, não ir até a 10, evitar ir até a 10, e vou, desenvolver a minha massa, para, justamente, haver o desenvolvimento, do glúten na massa, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou ligar, minha batedeira, importante o azeite no fundo, tá? Para ajudar, a massa a correr, e agora sim, eu vou colocar, em uma velocidade, até 8 aqui, e desenvolver, a minha massa, tá? por 4 minutos, 4 a 5 minutos, bom, pessoal, aqui, tá, tá o ponto da minha massa, do primeiro pedaço de massa, a diferença, vocês podem ver, é bem pronunciada, tá? Que a massa, o glúten já bem desenvolvido, tá? A massa já bem elástica, do jeito que eu, que eu queria essa massa, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir, o mesmo processo, com esses dois pedaços de massa, massa, tá? Um de cada vez, durante 3 a 4 minutos, em velocidade média alta, tá? E depois que fizer isso tudo, nós vamos juntar, essas 3 massas desenvolvidas, do jeito que está essa aqui, e vamos colocar, na bacia untada, coberta, e descansar por 1 hora, a 26 graus Celsius, que é a temperatura padrão ambiente. Próximo passo, a gente vai pegar a assadeira seca, e vamos colocar, no fundo da assadeira, uma porção de fubá, polvilhado, tá? assim, jogado a lanço. Fubá fino, tá? Isso vai dar aqui um... E a gente vai modelar esses pães, tá? Aqui os pães, e cortei em peças de 350 gramas, tá? A gente vai dar uma modelagem simples aqui, tá? Vira aqui, vira ele pra cá, e ele pra cá. E o objetivo é fechar aqui, no fundo, aqui, o final dele, tá? Bota na bancada aqui, e dar uma forma cilíndrica, ele aqui, cilíndrica redonda, um bulê redondo, tá? Oval. E vamos acomodar o pão na assadeira. Aqui a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui quantos pães a gente conseguir. Essa massa é bem macia, firme, mas é uma massa, ao mesmo tempo que, a característica do pão italiano, é uma casca crocante, e bem firme, dura. Isso a gente vai conseguir no forno alto, temperatura bem alta, e com injeção de vapor, a cada 5 a 6 minutos, do tempo de assamento. A gente vai injetar vapor na câmara, fazendo com que, esse vapor vá criando uma crosta, durante o assamento do pão italiano. O pão italiano, gente, ele tem que ter uma textura, com um miolo macio, bem denso, e com a crosta firme, mas que, na hora que você morda essa crosta, ela não se apresente dura. Aqui estão os pães italianos, já modelados, acomodados na assadeira, polvilhada com fubá, vai para descanso, no armário, fechado, durante, uma hora. Aqui temos o pão italiano, já crescido, e agora vamos fazer, a finalização desse pão, tá? Farinha de trigo, misturada com um pouquinho de fubá, ou semolina, tá? Polvilha aqui por cima, com a peneira bem fininha. em cima dos pães. Quanto mais fina a peneira, melhor é, para o resultado final. E os cortes são variados, tá? eu vou fazer desse corte aqui, que é o corte que eu costumo fazer, no meu italiano de... Esses pães agora, vão a forno turbo, a 200 graus, durante 35 a 40 minutos, por... com injeção de vapor, a cada 10 minutos, cada 5 a 8 minutos. e... ou então, no forno lastro, a 180, durante 45 minutos. Com injeção de vapor também, a cada 5 a 8 minutos. E aqui temos então, os nossos pães italianos, finalizados com páprica, e tomate. podem ver que ficou numa cor bem bacana, casca dura, tá? Como é para ser esse pão. E é um pão especial, assim, que a gente pode usar, é... para... fazer brusquetas, comer com pastas, e é um pão também com uma grande versatilidade, muito procurado, principalmente aqui em São Paulo, e em todo o Brasil, que o brasileiro tem uma... adoração muito grande por esse pão, principalmente pela colonização italiana que tivemos aqui, em parte do nosso país. Então, finalizando aqui, esse pão italiano, que podemos usar ele de várias formas, brusquetas, pastas, sanduíches, etc. e até a próxima.